Quem anda pelo Terminal 5 do São José, na Zona Leste, à noite, convive com medo. Por aqui, a maioria das lâmpadas estão queimadas. O local se torna um prato cheio para a bandidagem. Eu uso porque tem vários postos aqui, mas não funciona. Então, fica muito difícil, né? As luzes meio desligadas, a gente não sabe o momento certo que alguém pode tentar te roubar. A gente está meio distraída, meio no escuro, assim, e quando menos espera, aparece alguém para tentar te assaltar ou algo do tipo. E mesmo assim, ainda tem gente que prefere mexer no celular, algo que chama muita atenção de criminosos. Não, eu não tenho medo, não. Em algumas partes do T5 até existe alguma iluminação, mas na maioria do terminal, a escuridão o impera. Para os passageiros, só resta confiar na própria sorte e no trabalho da polícia, que também é prejudicado pela falta de luz no local. De prejudicar, ele facilita a fuga, né? Como você pode ver aqui nas redondezas, os muros são muito baixos. O indivíduo que quer cometer o delito dele, realiza a ação dele e empreende fuga aqui, se aproveitando dessa parte da escuridão do terminal. Então, uma iluminação facilitaria tanto o trabalho da polícia militar quanto o trabalho também de identificação. Se houvesse câmeras aqui no terminal, o trabalho também da polícia civil. Ainda segundo o tenente, todos os dias uma viatura da polícia está no local. Por meio de nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana disse que tem conhecimento da situação e já encaminhou os procedimentos para a reposição da iluminação do T5. Enquanto isso, o jeito é andar e esperar os ônibus nas trevas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.